Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês a minha caixa do segundo pedido do ciclo 10 de 2021 de Oboticário. Esse ciclo 10 tá bem legal, tá mais interessante que os outros, então eu tenho feito alguns pedidos. Inclusive, acabei de fazer um pedido, um terceiro pedido, porque reapareceu lá no estoque desodorante aerosol Lili. E eu tinha comprado nove desodorantes aerosol do Lili na primeira caixa e eu vendi todos na mesma semana. Assim, coisa meio rara ultimamente, né? Vender rápido assim, mas o Lili é um queridinho aqui pra minhas clientes. Então, nesse segundo pedido tava esgotado e agora apareceu novamente no aplicativo, né? No estoque aqui da minha região. Portanto, fui lá e fiz um terceiro pedido, então logo vocês vão ver, tá? O esmalte que eu tô utilizando, finalmente troquei, né? É esse aqui da Haskell, o Minota. Comprei numa lojinha aqui na minha cidade, inclusive, então até tava na oferta. Adorei. Gente, vamos lá. Enquanto eu abro, vou passar alguns recados. Pra quem não assistiu os últimos vídeos, enfim, eu e meu marido criamos um canal pra compartilhar pequenos passeios, pequenas viagens. E eu convido vocês a se inscreverem lá, curtirem os vídeos, se inscreverem no canal pra acompanhar a gente por lá também. É um canal bem legal. Tá no início, mas a gente tá produzindo tudo com muito carinho pra vocês conhecerem um pouquinho aqui, né? Quem já é da região do Vale do Paraíba já vai saber, mas quem não é, tem a oportunidade de conhecer um pouquinho como é que é pra cá, tá bom? A gente colocou um vídeo bem legal de Campos do Jordão, tá bom? Vou deixar o link aqui sempre na descrição. E, gente, deixa eu contar pra vocês. Ontem eu recebi o mail da Boticário, eu havia feito a inscrição naquele programa de consultor revendedor influenciador da Boticário. E eu fui uma das selecionadas na fase de captação, que é a primeira fase que a gente vai fazer bastante treinamento, a gente vai fazer cursos, enfim. Eu queria compartilhar com vocês com muita alegria que eu fui selecionada nessa primeira fase de captação, tá bom? Então, tô muito feliz, vou com certeza me dedicar bastante pra aprender o máximo que eu puder. Aí depois vem as próximas fases, né? Pra quem passar, pra quem sabe se tornar um revendedor influenciador oficial, que é aquele que realmente vai receber produtos pra testar, enfim. Então, essa é a primeira etapa ainda de treinamento, tá bom? Mas eu vou atualizando vocês e queria já, desde já, né, agradecer vocês, porque eles avaliam vários itens, vários números pra cada revendedor. Tem a categoria, acho que, básico e intermediário. E se não fosse vocês, eu não teria tido chance, né? Então, agradeço muito a vocês, toda e qualquer conquista que eu tenho. Vocês são muito mérito disso também, tá bom? Então, muito obrigada, sou muito grata por todos vocês que me acompanham aqui no canal, lá no Instagram e todas as redes sociais, tá bom? Vamos lá, gente, conferir aqui esse segundo pedido maravilhoso. Ai, que bom, gente, tiveram essas sacolas aqui, ó, a sacola média, né? E eu gosto muito dessa sacola e como eu gosto sempre de elogiar, não tenho do que reclamar em relação à sacola da minha região, tá? Eles sempre enviam bastante sacola mesmo. Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera. Pronto. Minha bateria tá pitando aqui, mas vai dar certo. Gente, esse ciclo tá bem legal. Eu foquei bastante em lili, vocês viram no primeiro open box, e havia deixado os desodorantes aerosol que não eram do lili de lado, só que eu vendo, assim, relativamente bem. Eu não divulguei nenhuma promoção dos desodorantes aerosol porque eu tava sem estoque. Então, agora que eu comprei, eu vou conseguir divulgar. Então, eu comprei vários trios. Eu comprei um trio. Não tá focando? Deixa eu dar mais um. Eu comprei um trio do Linda Felicidade. Se eu não me engano, é aquele mais atalcadinho, né? Ó, Linda Felicidade. Nossa, a câmera tá... Aí, focou. Aqui é o rosa. Comprei três do Linda, tradicional. Eu não conheço muito cheiro, mas meus clientes, sim. Nossa, que grande consultora. Ah, os meus clientes me falam que é bom, porque eu mesma não sei. Ai, gente, eu fico naquela de tentar comprar a amostra até hoje, assim. A esperança é a última que morre, não é mesmo? Comprei aqui três do Florata Blue. Gente, eu sou viciada nos desodorantes aerosol de Boticário. Eu uso, sério. Acho que desde que eu comecei a vender o Boticário, é muito raro. Eu nunca mais comprei um Rexona na vida, nunca mais comprei um Nivea. Sabe? Quando eu compro desodorante aerosol, é mais pra experimentar a fragrância de outra marca, porque pra mim, o custo-benefício é muito alto desses desodorantes. Visto que eu só compro nessa oferta do Compre Três Pague Dois, né? Então, assim, eu amo e adoro comprar variedade, tá? Ó, e comprei três, meu queridinho Florata Lamor. Inclusive, eu sempre comento com vocês, né, gente? Como eu não tenho acesso a tantas amostras, eu fico na curiosidade pra conhecer o perfume. E o Florata Lamor, eu conheci através do desodorante aerosol. Então, eu usava o desodorante aerosol, falava assim, nossa, mas que cheiro maravilhoso. Quando a colônia veio na oferta, eu só dei um pulinho no Boticário, eu tava passando no calçadão da minha cidade, dei um pulinho no Boticário física, pedi uma amostra pro homem, que eu nem espirrei no braço, né, na quarentena eles dão na fitinha, saí andando, falei, vou comprar o perfume. Porque aconteceu várias vezes já de eu conhecer a fragrância através do desodorante e me apaixonar e, por consequência, comprar o perfume depois. Engraçado, né? Gente, aqui era uma... um brinde da minha... da minha... como fala? Região, esqueci, do meu espaço aqui, né? Tava tendo um brinde pra quem fizesse pedido no valor mínimo X, que eu não lembro qual. E daí eu fiz o pedido, tá? Aqui, como eu comentei, na minha região, às vezes, quando eles vão fazer campanha de brinde, geralmente é na quinta, ou na sexta, ou no sábado. Então, eu deixo pra fazer um pedido mais pro final da semana também, pra conseguir resgatar a brinde. Bom, eu gosto dos brindes, né? Eu amo brinde, acho que tudo que a gente ganha é válido. Mas já aconteceu também de eu... de às vezes vir um brinde com data de validade um pouco próxima, ou ser um produto que eu não vendo muito, eu acabo dando de presente, sabe? Mas, enfim, esse aqui veio com validade pra 1 de 2022, tá vendo, ó? Eu tenho aí 6, 7 meses pra trabalhar ele. Esse aqui é um creme de pentear infantil Dr. Botica. Poção, tiranó. Ai, que bonitinho, mas legal, né? Eu gosto muito de brinde, e é isso aí. Eu fico... o que que eu comento com vocês? Às vezes eu me iludo um pouco, porque, assim, pra você ganhar o brinde tem que ter um valor mínimo pra você passar. E às vezes eu vou lá meio que, entre aspas, me individo pra ganhar o brindezinho, entendeu? Então, eu tomo cuidado, às vezes, pra não... pra eu raciocinar mesmo e ver se realmente vale a pena, tá? Gente, comprei mais um hidratante do My Lily. My Lily, eu não sei até quando vai ficar, tá num preço legal. A validade dele, ó, vamos conferir aqui. Tá pra 6 de 2024, então tá muito bom. Meus clientes nem ligaram pro coitado do My Lily. Eu achei que eles iam, uau, vou comprar, mas eles focaram mais no refil do Lily mesmo. Mas, enfim, aqui comprei mais um creme do My Lily, porque também eu gosto muito. É isso aí. Ah, gente, queria que tivesse aberto pra eu ver a embalagem. Eu comprei... calma, pra estoque por enquanto, tá? Comprei a bruma hidratante do Lily tradicional. Vocês falam muito da bruma. A bruma sempre esteve na revista, né? Mas eu acho que, ultimamente, elas ficaram mais famosas e as pessoas estão comentando mais sobre essas brumas. Inclusive, eu lembro que a Natura tinha do Exo Castanha. Eu ficava super curiosa. Eu lembro, mas o que é bruma? Não é creme? Não é perfume? O que é bruma? Eu ficava sempre na curiosidade e nunca na vida usei uma bruma. Enfim, aí eu comprei do Lily, aproveitando que tá com desconto. E, gente, como eu comentei no primeiro open box, produtinhos do Lily estão com lucro extra, exceto desodorante aerosol. Tá bom? Então, dá uma olhada no seu aplicativo, porque pra mim apareceu lucro extra. E daí eu comprei, tá? A bruma do Lily. Vou deixar no estoque e vamos ver o que dá, né? Se dá aí muito tempo e ninguém comprar, pode ser que eu pegue pra mim e traga a resenha pra vocês, tá bom? Então, da linha Cuide-se Bem, tá aí na oferta, né? Levando dois itens da linha, você tem 20% de desconto. Então, eu comprei dois hidratantes Cuide-se Bem completo de 400ml, porque é a linha disparada que eu mais vendo. E eu tava sem desodorante... desodorante, ó. Sem creme completo. Eu tava só com refil. Então, eu comprei dois. Pensei em comprar de outras fragrâncias e tal, mas as outras fragrâncias estão empacadas no meu estoque. Então, eu falei, ah, vamos no que é certo, né? De brinde de faixa, veio aqui um shampoo do Rosé, Nativa Spa Rosé. Eu fiquei torcendo pra vir um condicionador, porque esses shampoos aqui, mais especiais, encorpados, hidratantes da Nativa Spa, geralmente não dão certo no meu cabelo. E, particularmente falando, os meus clientes não pagam o preço que vale, entendeu? Meus clientes não vão pagar 30, 40 reais no shampoo. Então, eu fico meio assim. Tipo, é um brinde, como eu falei, sou muito grata, mas tem alguns ciclos que os brindes estão mais interessantes. Que nem a próxima... Uau! Peraí, gente. Nossa! O que já veio? Ai, que louca, gente. Eu corto o assunto. O Boticário! Ah, não! Ai, gente. Como que vocês têm paciência comigo? Fala sério, eu tô toda confusa aqui. Peraí, que veio grudado, eu achei que tava vindo a revista do ciclo 12 pra mim. E eu falei, nossa, veio uma revista junta. Mas, enfim. O que veio pra mim foi a revista do Eu Amo Make, do ciclo 11. Eu não gravei nem a 10 pra vocês, então agora eu afirmo. Eu vou gravar a 11 pra vocês, tá? Desculpa aí que eu cortei o que eu tava falando, nem sei como é que eu volto. Mas veio a revista do Eu Amo Make, do ciclo 11. Aqui estão a revista do ciclo 10 que eu já gravei e a revista do ciclo 11 que eu também gravei. Ah, lembrei que eu tava falando. Na próxima faixa, né, de... como fala? Do ganho mais do Boticário. Tava lá que você iria ganhar um óleo corporal, né, na revistinha do revendedor. Mas, na verdade, no aplicativo tá aparecendo pra mim o Batom Make B. E Batom Make B eu não vendo. Então, só pra vocês saberem. Eu sempre analiso qual que é o brinde pra ver se compensa, né. Poxa, você praticamente se endivida pra chegar naquela faixa. Dependendo ainda das suas vendas, né. As minhas, particularmente, não são tão altas assim. Eu faço muito estoque. Eu faço muito mais estoque do que vendo. E... então eu tomo cuidado pra ver qual brinde que vai vir na próxima faixa, tá bom? Então é isso, gente. Eu tô falante aqui. Meu Deus do céu. Espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa aqui o convite pra você curtir lá o outro canal, tá bom? Fiquem de olho aqui no canal que eu tenho os vídeos mais diferentes pra trazer pra vocês. E assim que chegar a caixa do... a terceira caixa desse pedido eu mostro pra vocês. Ah, e sobre revista da Natura, gente. Abriu pra mim hoje o ciclo 13. Porém a revista ainda não está sendo disponibilizada, tá bom? Quando aparecer pra mim eu faço pedido pra trazer a revista do ciclo 15 pra vocês. Mas por enquanto a Natura não disponibilizou, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem tá aí em feriado, né? Estado de São Paulo, em algumas cidades é feriado. Bom feriado. E pra os demais, boa sexta e final de semana tá aí. Beijo. Tchau, tchau.